Pra esse que são peças mais gordinhas, ó, como vocês estão vendo aqui, tá? Podem ver que ela tá com uns fiapinhos ao redor, que eu vou lixar aqui agora pra vocês verem como que a gente faz esse acabamento. É claro que você pode fazer até com a micro-retífica, mas você também pode fazer assim, ó. Como ela tem uma textura atrás, você sempre joga pra trás pra não estragar a parte da frente da sua peça, tá? Ó. Lixa, porque às vezes a gente usa o cortador e fica meio assim, tá? Então é importante você fazer isso aqui pra sua peça ficar bem bonitinha, aqui ao redor também. Se ficar a marquinha do cortador, você pega um paninho com solvente poliuretano, que é o solvente que dissolve os plásticos, os polímeros, tá? Molha no paninho e esfrega pra tirar, por exemplo, aqui, ó, a marquinha do cortador. Tá muito sutil ali, tá vendo, ó, bem aqui? Mas você pode alisar e fazê-la sumir. E aí Legenda Adriana Zanotto